Kit volta às aulas super completo com 21 cartazes para você imprimir em tamanho pôster. Contém cartaz de bem-vindos, vamos mergulhar nos estudos, cantinho da leitura, alfabeto, com 4 opções de letras, sílabas complexas, calendário, aniversariantes, que dia é hoje, chamadinha, cartazes de multiplicação, subtração, divisão e adição, estações do ano, quantos somos, numerais, como estar o tempo, cantinho para oração, palavras mágicas, silabário simples, formas geométricas, contém também crachás, capa para caderno de sala e de casa e uma caixinha personalizada. Música 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 Música